Música Equipe da Guarda Municipal está assumindo o serviço agora à tarde. A princípio fazendo um patrulhamento ostensivo nas vias públicas do centro e posteriormente atender uma ocorrência aí, que é a população ligar no SECOM e pedir apoio da viatura. A gente está assumindo o serviço que é o patrulheiro Pavarim, motorista o GM Martins e terceiro homem o GM Gomes. A princípio vamos fazer um patrulhamento no centro aqui. Música A equipe foi solicitada via SECOM aí. Segundo o SECOM, passou ocorrência no conjunto Liz Lorenzetti. Uma senhora foi agredida lá. A equipe está deslocando lá para ver o que aconteceu. Música Música A minha loja ali, ele encheu de pedra, bateu o nivinho, cortou meu braço com a vaba. Está virado um bicho aqui em casa hoje. Cadê? Cadê ele? Ele estava aqui agora. Quando ele viu vocês, ele correu. Tem quantos anos? Tem oito. Eu já conversei um monte com ele. Ela conversou com ele. Falei para ele não ficar atacando pedra na porta. Ele falou, vocês não tem nada com a minha vida. Ele falou desse jeito. Oito anos de idade? Oito anos. E está virado um bicho. Ele é um bicho. Ele não é gente. E cadê a mãe dele? A mãe dele trabalha. Mora aí também? Não. Deixei ele para aqui em casa. Ele saiu correndo depois de vocês. Desceu correndo. Ele falou, quero ver alguém me pecar. Ele fez assim, desceu correndo. Já foi no conceito, já levou ele no conceito tutelar. Ele está tomando remédio de um bicho. É um bicho. Ele é bicho, sabe? Ele nem parece ser gente, esse moleque. Quatro anos. Não sei lá, senhora. Oito anos de idade, a gente não pode fazer nada. Aqui, mas vocês podem dar conceito a ele. Não é para fazer isso. A minha casa ali em cima, acho que tem umas 500 pedras. Fica de lá, ó, tacando pedra aqui em cima da minha casa. Bateu no meu, ó, cortou meu braço. Foi falar que eu nem tenho lavado da vara. Tocando meu braço, cortou meu braço. A senhora conversa com a mãe dele e com o pai dele. E se não resolver, a senhora põe o pai no conceito. A equipe esteve no local ali para ver essa solicitação de agressão ali. Mas, na verdade, se tratava de uma criança aí de oito anos de idade. Ele estava tacando pedras ali no telhado da casa da avó dele. E o menino parece que é meio rebelde. E estava deixando a avó dele nervosa, a avó dele que cuida dele. A equipe orientou, por se tratar de uma criança de oito anos de idade aí, a equipe orientou ela a procurar o conselho. Para até saber melhor o procedimento aí. Ou até então, conversar com a mãe, de arrumar uma outra pessoa para cuidar dele. Ou até mesmo aconselhar o menino aí. A equipe da Patrulha Ambiental está dando apoio ao Grupo APRA. Eles estão realizando uma ação voluntária de entrega de casinhas, casinhas artesanais feitas de papelão e ração aos animais de ruas. A queda aí na temperatura é de suma importância, né? Ter essa equipe voluntária aí que possa estar dando esses abrigos a esses animais. Legenda Adriana Zanotto 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 Fizemos o patrulhamento ali, após a solicitação do SECOM, onde o indivíduo estaria mexendo nas motocicletas, no endereço que ele informou, porém não localizamos o suspeito e a equipe está seguindo aí patrulhamento normal. Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos lá. De frente pra mim, pode abaixar as mãos atrás das costas. Quanto dela já tem? Só esse? Só esse? Mais nenhum? É, tinha uns 7,80. Tá para o RJ? Eu não sei. Qual o seu nome? Você estava naquela casa ali onde nós abordamos você, né? É verdade. Você estava descendo para onde agora? Eu estava descendo ali no meu barraco, né? Para dar uma olhada. Aqui em Goiá, né? Tá certo. Beleza, velho. A situação é a seguinte. O motivo da abordagem aí é que o indivíduo aí tem as mesmas características aí rondando, olhando as casas aí. Envolvido com trato de droga, né? Você entendeu? É, né? Ainda mais onde eu moro, hein? Então, beleza. Tá liberado aí. Pode ir. A abordagem de rotina é isso, né? Então, a abordagem aí... A abordagem aí é conhecida aí no meio policial. Sempre está rondando as casas aí, envolvido com trato de droga. Então, quando nós nos deparamos com ele aí, vamos conferir se ele estava devendo para a justiça. E tá ali, tá livre? A princípio, tá livre. O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem na mão? O que você tem na mão? Nada. Quem é usuário de droga? Eu, senhor. Tem alguma coisa que você tem? Não, senhor. Nada? É o celular com sua mão. É a mão que ele não cair. Não tem, senhor. Tem alguma coisa importante no bolso, não? Não, senhor. Nada? Vira os dois de frente pra mim e vão atrás das costas. Vão atrás das costas. Qual que é o seu nome? Tem algum tipo de passagem só? Não sei. Nada? Não. Moro onde? Eu moro aqui, senhor. Naquela casa. Porque essa casa aqui é a segunda. Ah, é? Tava indo pra onde? Não, não. Tava indo lá comprar o cigarro, senhor. Cigarro onde? Aqui no barzinho aqui. Tem barro pra baixo aí? Aqui é um colega meu teu barzinho. Aí você só compra o cigarro só, senhor. Isso aí. Tem passagem nenhuma? Posso puxar ali e não vai aparecer nada. Tá, jóia. E você? Eu tô com o cigarro. Qual que é o seu nome? Será? Tem algum tipo de passagem? Tá indo com ele? Tem algum tipo de passagem. Né? Nesse ali você comprar o cigarro só e voltar só, senhor. Né? 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 Que tipo de droga? Que tipo de droga? Tá com o documento aí? Não, senhor. Meu documento também tá. Na verdade, tá com a minha mãe, né? Porque é minha mãe que guarda o documento pra mim, né? Por causa que se eu tiver com o meu documento no bolso, aí vai sumir e tem que fazer outro também. Sabe o RG de cabeça ou não? O RG? O RG? Isso aí é da hora de nascimento. Agora que o RG não sei, senhor. Não sabe. Então põe a mão atrás das costas aí. Qual que é o seu nome? Fala devagar, pausadamente. Seguinte, vocês estão liberados aí, tá? A abordagem de rotina da Guarda Municipal. Vocês podem dar... Vai pegar o cigarro. Isso, pode dar destino pra onde vocês estavam indo aí. Tudo bem? Nada, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.